Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron Quasco aqui no canal do Waka, mais do que um prazer em vocês comigo. Galera, é bom, né, lembrar você que essa série aqui eu comecei a gravar ela lá na plataforma roxa, o link tá aqui na descrição, me acompanha lá que tem muito conteúdo, principalmente jogos que não vão tão bem aqui no canal, se você gosta principalmente desses jogos, galera, geralmente eu jogo eles lá na plataforma roxa porque lá não faz tanta diferença assim, tá bom? Então se inscreve lá, o link tá aqui na descrição, e outra coisa, galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, tem muita coisa de Hearts of Iron e muitos jogos paradoxos que aparecem aqui no canal, tá bom? E se você já conhece o meu trabalho desse aqui, dá aquele like, dá aquela fortalecida, porque, né, isso ajuda demais, vocês sabem como é que é. Galera, no último episódio, nós começamos a declarar guerra, assim, basicamente no mundo inteiro, né? Estamos declarando guerra aqui na maior parte das grandes, das grandes não, na maior parte das nações aí, né? E eu tinha comentado que eu quero envolver o máximo possível de pessoas, de nações aqui no reino, na América do Sul, na América, tá? No geral. Nesse momento nós estamos justificando aqui contra a Guatemala, tá bom? Só que eu acho que os Estados Unidos vão capitular, ele tá quase capitulado, galera, quase capitulado, tá vendo? Então, realmente, acho que ele já vai capitular, eu não sei se nem se vai dar tempo de terminar essa justificativa ali. Não tem problema ainda, porque o Canadá, ele ainda tem uma certa porcentagem ali pra capitular, né? A gente pode dar uma segurada aqui. O que eu poderia fazer nesse momento, galera, se eu quisesse um World Concurse aqui, por exemplo? Eu poderia simplesmente parar minhas unidades, falar pra elas, parem, não avancem mais, dá uma segurada, e continuar justificando, né? Continuar justificando guerras em outras nações, até que eu envolva todas as nações que eu queira, e pronto, certo? Mas aqui já vai dar pra vocês terem uma ideia como que a coisa funciona, né? Lembrando que essa guerra aqui é uma guerra boa pra gente. Eu não gostaria de ter envolvido o Reich alemão desde o início, tá? Mas tudo bem. Só que ele só tá com 2% aqui de participação. A Itália tá com 7%, provavelmente a Itália vai pegar alguma coisa aí, alguma província, alguma tranqueira assim. Mas por enquanto tá sossegado, por enquanto a gente tá bem. Do outro lado, como Great Nations, nós só temos o Canadá e os Estados Unidos, né? Isso ajuda demais aqui a esse processo que a gente tá fazendo aqui. Deixa eu ver como é que tá na Guatemala, quantos dias? Olha só, Estados Unidos capturado, tá vendo, galera? Eu falei pra vocês, eles não iam aguentar, né? Complicado aqui a situação deles mesmo, ok. Estados Unidos capturou, tem algumas frontes aqui, né? Deixa eu ajustar um pouquinho essas frontes. Vamos pegar aqui, galera, olha só. Aqui a gente vai passar até pra cá, né? E daí eu vou fazer uma linha ofensiva até aqui, alguma coisa assim, tá ótimo, né? Deixa aí, legal. E assim como eu vou esticar essa outra linha aqui, ó, pronto, né? E daí nós vamos fazer uma linha ofensiva mais ou menos nessa direção aqui, né? Perfeito, ok. Deixa isso aí acontecer. O Marechal, ele divide esses exércitos aí, tanto faz, né? Só que, enfim, vamos tentar justificar aqui. Eu poderia dar uma segurada, né? Poderia dar uma segurada aqui pra não capturar o Canadá tão rápido assim. Como é que tá? 24%, né? Realmente, talvez a gente tenha que segurar. Quanto tempo tá aqui? 9. Justificativa terminou. Vamos declarar guerra, né? Vamos declarar guerra. Ele vai entrar aos aliados, que é maravilhoso. É justamente o que a gente gostaria que acontecesse. Nós poderíamos justificar, por exemplo, aqui agora em Honduras, tá vendo? Vamos justificar aqui, tranquilo. 10 dias pra justificativa. Fechou. Nós estamos, assim, eliminando esse exército aqui, né? Onde você tá indo? Tá indo lá pra cima. Caras aqui. Não tem ninguém atacando aqui, sério. O pior é que não tem, galera. Ataca aqui e aqui, por favor. Thank you. Beleza. Ataca nessa direção aí. Os Estados Unidos chamou a Guatemala. Apesar dos Estados Unidos não estarem na guerra, a gente ganhou muito equipamento aqui dos Estados Unidos, né? Captulando ele. Agora a gente tem equipamento pra caramba, hein? Um dos meus problemas aqui tava sendo o carro blindado. E, de fato, ainda é. Tá vendo, galera? A gente tá gastando muito carro blindado por dia. Então seria interessante a gente... Cara, talvez eu tenha que aumentar ainda mais a produção de carro blindado, pra ser muito sincero. Tirar algumas fábricas aqui, das nossas... Nosso equipamento de suporte. Aumentar ainda mais o carro blindado ali. E tentar fazer ainda mais fábricas. Tem 25 fábricas nesse momento fazendo carros blindados. Ah, o que que tá rolando aqui? Seria importante que alguém viesse pra cá, né? Esse cara tá fazendo o quê? Também vem pra cá, pô? Ok. Vamos forçar aquilo ali, porque alguém vai defender aquilo ali do Canadá. A gente tá quase lá. O Canadá tá retomando alguns territórios aqui. Estados Unidos tá captulado. Por enquanto, super sossegado. Estamos justificando aqui contra Honduras, né? Quanto tempo? 3 de 10. Perfeito, ok. Deixa os dias rolarem aí, galera. Agora, realmente, a gente tem que esperar os dias rolarem, né? O México, provavelmente, a gente vai captular ele também, né? A gente já invadiu bem o México aqui. É normal essa linha aqui. Não quis fazer ela. Deixa ela acontecendo aí. Outra coisa que é importante mostrar, galera, é que também nós estamos invadindo a Espanha aqui, né? Esse lugar aqui é um lugar de atrito infinito. E esse exército não são os nossos exércitos. Não são exércitos dos nossos súditos, né? Dos nossos puppets aqui. Então, tem isso também rolando aqui, tá, galera? Beleza, né? Tranquilo. Beleza. Deixa eu continuar aqui aumentando o meu suporte de guerra. Porque eu acho que dá. Deixa eu ver aqui. Definitivamente dá. Vamos fazer propaganda de guerra aqui contra o Canadá agora. Legal. Faz aí. Aumenta a propaganda. E vamos ficar de olho no final dessa guerra aqui. Maca, você quer fazer World Conquest? Não, cara. Não quero. Só quis mostrar uma estratégia ali pra vocês. Porque a galera consegue fazer World Conquest rápido, tá? Só basicamente isso que eu quis mostrar. Legal. O jogo tá bem travado nesse momento. A minha guerra... Na verdade, a guerra do Reich contra a União Soviética dá uma atrapalhada na vida aqui. Esse é o grande problema. Mas ok. Tá de boa. Legal. O Reich tá invadindo a União Soviética. Ele eventualmente tá. Ele tá perdendo aqui em cima, tá vendo? Só que aqui embaixo ele consegue forçar. E eventualmente nos outros lugares assim ele também tá conseguindo forçar. A União Soviética, eu acho que ela tá meio sem soldados. Tem 31 regimentos aqui da União Soviética contra 19. 30 contra muito mais do que 30. Eu acho que isso aqui mostra que a União Soviética tá um pouco fraca aqui. Nessa zona. Aqui não dá pra ver, né? Infelizmente. Gostaria de saber quantas unidades tem aqui da União Soviética, mas não dá pra ver. Ok. Quanto faz. Quantos dias aqui pra terminar a justificativa na Honduras? Terminou. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui em Honduras. Não tem problema nenhum. Ok. Legal. Vamos justificar aqui agora na Nicarágua. A gente não tem porquê não justificar na Nicarágua, tá, galera? Vamos olhar aqui se alguma nação subiu como Great Nation. Por enquanto não. Ok. Melhor que continue assim. Como é que tá o Canadá? Vamos olhar aqui também. Quanto tempo falta pro Canadá captular. Importante. O Canadá tá quase lá também. Ah, o Canadá captulou. Oh, no. A guerra acabou. Tá bom. Não tem problema não. Vamos terminar a guerra. Não tinha visto, galera. Beleza. Então, o que que a gente vai fazer, galera? Eu vou fazer o tratado de paz aqui. Eu vou tentar transformar todo mundo em puppet. Cadê o Brasil? Por que que o Brasil não entrou? What the fuck? Why, Brasil? Por que que você não entrou? Ah, eu não acredito que eu vou ter que ir lá captular o Brasil. Tá bom. O Brasil não foi chamado pros aliados? Ou eu declarei guerra contra o Brasil? Eu declarei, né, galera? Com certeza que eu declarei. Enfim. Vamos lá. Deixa eu... A Guatemala e Honduras e esse outro lugar aqui também não. Interessante. Colômbia, Equador tá correto. Bolívia tá correto. Aqui tá correto. Mas Argentina também não foi chamada. Hum. Talvez eu tenha que perder um tempo aí capturando esses caras. Mas tá bom. Não tem problema não. Olha só, galera. O que que eu vou fazer? Eu vou... Vamos fazer... Eu vou mostrar aqui o processo de fazer tratado de paz pra vocês, tá? Primeiramente, acho que você só tem um estado, né? Vamos fazer a Polônia de fantoche. Simplesmente porque sim. Chile. Nós vamos pegar aqui todos os territórios do Chile. Ele basicamente tem que pegar aqui, aqui. E vou fazer de fantoche o Chile e tirar. Perfeito, ok. Bolívia, mesma coisa, tá? Fiz com você. Cara, tem Yugoslávia ainda. Uau. Tem Yugoslávia ainda. Tá bom. A gente vai atrapalhar a galera aqui sim. O que que tá baratinho aqui? Tem esse lugar aqui de 28, tá vendo? Eu vou pegar todos os territórios aqui da Yugoslávia. Tem um lugar de 9, melhor ainda. Todos os territórios aqui da Yugoslávia. Tem que saber que a Yugoslávia tava nessa guerra. Todos os territórios aqui. Vamos fazer ela de fantoche. Ops. Não, 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 não. Tem um lugar aqui de 36. Não, não quero esse lugar de 36. Perfeito. E agora eu tiro todos os Tomar. Toma. Tirar todos os Tomar aqui, ó. Tá vendo? Perfeito, ok. O que que você tá fazendo isso? Porque fica mais barato. Basicamente por causa disso. Vamos tomar tudo aqui. Vamos tirar o lugar mais barato da Grécia, que é esse lugar. A gente fantocha ela. Perfeito. Daí a gente tira todos os Tomares aqui também. Legal. Perfeito, ok. Canadá. Vai ser mais ou menos o mesmo esquema. Toma todos os territórios. A gente tira o lugar mais barato. Tá? Fantocha. E depois tira todos os Tomar. Aqui. Certo. Perfeito. Tomou tudo aqui. Tranquilo. Fechou. E eu vou fazer esse processo aqui com cada uma das nações, tá, galera? Porque senão vai ficar meio desgastante aqui. Segundo que eu já volto. Ok, galera. Rodada de Puppets feita com sucesso, né? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar alguns lugares estratégicos aqui. Por exemplo. Esse lugar aqui tem 226 óleos. Eu quero esses óleos aí, por favor. É muito óleo, né? Esse lugar aqui tem 121, tá? Lembrando que óleo é uma coisa que acaba faltando bastante pra gente. Mais recursos aqui não tem tanto assim. Então, por enquanto, tô tranquilo. Deixa eu ver se eu acho mais recursos espalhados por aqui. Esse lugar aqui tem 5 óleos, é pouco. Ali tem 36, tá ok. Aqui tem 144 tungstênios, tá vendo, galera? É interessante. Vamos ficar de olho. 144 tungstênios ali pode ser muito bom. Só que aqui em Portugal, tá vendo? 270, tá vendo, galera? Portugal também é insano em questão de tungstênio. E ele é insano aqui também em questão de cromo, tá? Eventualmente a gente pode terminar de cromo. Então eu vou pegar esses lugares também. E basicamente é isso, né? Eu acho que eu não quero pegar algum outro lugar aqui de recurso, não. Eu acho que tá tranquilo em questão de recurso. É. Eu acho que o restante tá de bom. Beleza. Então eu vou passar esse turno. Termino o turno. Tomou Dalmat e Eslovênia. Que é uma porcaria, né? Eles tomaram aqui nesses lugares. Tá tranquilo. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou clicar aqui na Grécia. Eu vou nas nações mais complicadas agora. Vamos na Grécia primeiro. Aí a gente vai clicar aqui em tomar tudo. Tá vendo? Então tudo pra Grécia fica mais barato e tá beleza. Perfeito. Agora eu quero ir na Iugoslávia. E eu vou aqui na parte da Iugoslávia. Olha só. Iugoslávia. E vamos tomar todos os estados lá da Iugoslávia também. Perfeito. Ok. Porque eu consigo fazer isso, né? O Chile, galera. A mesma coisa. Vamos pro Chile aqui. Vamos pegar, tomar todos os estados do Chile. O Chile, ele pode ser meu fantoche mesmo. Tá de boa. Faltou alguma coisa? Não, né? Tomou tudo lá? Tranquilo. Ok. Nós vamos aqui também na Polônia. Não acredito que a Polônia tem alguma coisa pra se pegar. Acho que ela só era uma província mesmo. Tá de boa. Vamos no Canadá. O Canadá também. Eu vou entregar todo o Canadá pra ele. Eu realmente não quero nada lá, tá? Então toma tudo do Canadá aí. Cadê? Tem que tomar tudo? Não, não tem. O do... Aqui. Tomar todos os estados. Perfeito. Toma tudo aí. Tranquilo. Pegou tudo do Canadá. Tranquilo. Por enquanto a gente tá conseguindo terminar o turno. Tá vendo? E vamos trabalhar aqui também em lugares bem importantes, galera. Por um segundo eu pensei em ter visto a bandeira do Brasil. Deve ter confundido alguma coisa, né? Vamos pra um lugar bem importante aqui, galera. Que é o seguinte. Vamos entregar algumas coisas pros Estados Unidos assim que eu achar a bandeira dele. Tá aqui. Vamos nos Estados Unidos aqui. E eu vou entregar principalmente as bordas dos Estados Unidos aqui, tá? Porque isso vai eliminar em grande parte o interesse do Hike de tentar tomar qualquer território aqui, tá, galera? Então isso vai ser importante pra gente. Isso aqui já dá mil. O lugar aqui? O lugar aqui é borda. Bom, tem marinha ali, sim. Então é borda, sim. Beleza? Peguei tudo aqui. Vamos pegar desse lado e desse lado. Legal. Isso aqui já garante alguma coisa. Vamos no México aqui também. Cadê? México. Deu México. México. Perfeito. Vamos aqui no México. Vamos entregar toda a borda aqui também. Vai dar praticamente todo o México, né? Entregar a borda do México pra ele. Mas... Mas tá ok. Entregar isso aqui também eu preciso pra você. Aqui e aqui. Perfeito. Isso aqui já fecha toda a borda desses caras. Tá ótimo. Vamos na Nova Zelândia. E a Nova Zelândia eu vou tomar todos os territórios pra ela. Perfeito. Vamos aqui na Austrália. Austrália, mesma coisa. Vamos entregar todos os territórios possíveis pra ela. Por enquanto eu consigo terminar o turno. Tranquilo. Bolívia. Bolívia. Vamos entregar aqui esse outro espaço aqui pra Bolívia. Perfeito. O que tá faltando, hein, galera? O que a gente não passou aqui? Talvez Filipinas, ok? Vamos aqui nas Filipinas e vamos tomar todos os territórios pras Filipinas. Perfeito. Equador. Acho que faltou. Entrega isso aqui pro Equador. Cadê a Colômbia? Colômbia. Entrega isso aqui pra Colômbia. Isso aqui também. Já que dá. Perfeito, ok. Portugal. Vamos entregar tudo de Portugal. Entrega tudo aí. Impossível. Entregou. Tranquilo. Ah, o que que tá faltando, hein, galera? Hum... Eu meio que passei de tudo aqui, né? Falta os Estados Unidos ainda. Os Estados Unidos eu já tomei todos os territórios, certo? Certo. México e Portugal. Tive a impressão que eu também. Vamos terminar esse turno aqui e vamos ver. Terminei o turno. Aparentemente faltou alguma coisa dos Estados... Ah, faltou o restante dos Estados Unidos. Tá certo. Então, deixa eu ver se tem alguém ainda querendo alguma coisa. É, a galera ainda tá querendo alguma coisa. Deixa eu ver se eles tomaram aqui mais alguma coisa, galera. Deixa eu ver se eles pegaram mais algum território. Aparentemente você tomou Porto Rico. Ok. Então, agora, para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos. A gente chega aqui e coloca tomar todos os Estados. Aparentemente não vai dar. Então, tira o tomar todos os Estados. Tira. Oh, God. Não. Eu não quero clicar. Tá bom. Vou ter que clicar. Segundo, galera. Ok, galera. Olha só. Eu tomei grande parte dos Estados Unidos aqui. Eu vou pegar para mim mesmo, tá? Ó. Peguei grande parte dos Estados Unidos aqui. Por quê, galera? Porque essa parte aqui dos Estados Unidos eu vou ganhar várias fábricas, né? Obviamente a grande concentração de fábricas dos Estados Unidos está nessa região aqui. Mas não tem problema. Só isso aqui já tá ótimo. Os Estados Unidos vão continuar vivendo. Ainda vai ter a frota, a esquadra naval dele. Então, a gente tá tranquilo. Vamos terminar isso aqui. Tá ótimo, né? E agora nossa força aqui aumentou, assim, zilhões de vezes, né? Aparentemente o Hayek pegou alguma coisa aqui, hein? Filho da mãe. Isso aqui é da guerra anterior ainda, ok? Pegamos, né? Pegamos. Ainda estamos em guerra, tá? Ainda estamos em guerra. É importante notar isso. E agora eu me sinto com um problema aqui. Deixa eu colocar guerras atuais. Eu tenho essa guerra aqui contra o Brasil. Tenho essa guerra contra o Brasil. Tenho que capitular ele, tenho que capitular a Espanha e o Panamá. Olha só. Brasil, Espanha e Panamá. Tá vendo? Só um problema. Só um problema. Mas tá bom. Vamos lá. Deixa eu pegar esse exército aqui. Se bem que esse exército é de 24 ish e de 15 ish. Ah, talvez não o melhor. Talvez não o melhor. Vou deletar essas ordens aqui, hein? Você tem de 30, tem de 15 e tem de 30. Eu queria um exército um pouquinho diferente. 24 e 30. E você tem... Tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Você vai vir fazer uma linha de front aqui, hein? Tá? E vocês vão atacar nessa direção. Tá? Pode ir. Beleza. Aqui vai ser complicado chegar no Panamá. No Panamá vai ser complicado chegar. Mas vamos tentar. Você vai fazer uma linha de frente aqui e vai atacar nessa direção. Perfeito. O Brasil tá ali no meio. Tem mais alguém que a gente tenha que capitular? Confesso que eu não me lembro. Espanha, África... Não. Isso aqui tá tranquilo, tá? Então, basicamente Brasil e Espanha nacionalista. Tranquilo. Beleza. Esse exército aqui, galera, eu gostaria que ele voltasse. Ele voltasse aqui. Tô espalhando o exército? Tô, galera. Porque assim, tem muito o que fazer, né? E atacasse nessa direção, tá? Bem como esse exército aqui, eu gostaria que ele viesse pra cá, se desse tempo. Não sei se vai dar tempo. E atacasse nessa direção, certo? Perfeito. Ok. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Esse exército aqui, por enquanto, ele pode ficar parado aí. Tanto faz, né? Vai dar tempo de fazer tudo isso, galera? I don't know. Mas a gente precisa avançar nesses caras aí pra terminar essas guerras menores. Lado bom. Bom, eu vou ter espaço agora pra conseguir elaborar algumas guerras aqui, né? Deixa eu fazer uma fronte aqui. Fazer até aqui. Aparentemente eu não declarei guerra à Guatemala, né? Estava justificando nela? Não. Em teoria... What? Guatemala? Hello there? Entrega comigo. O que é estranho. Por que eu não declarei? Eu esqueci de anexar ela no tratado, será? Ou no? Tá bom, né? Elis, o orilis. A gente tá em guerra contra Honduras aqui. O Salvador tá desse lado. Tá? Então, na verdade, esse exército azul, ele tem que vir nessa direção e atacar nessa direção. Só vai. É muito exército pra aquele lugar ali? Com certeza, galera. Mas, whatever, né? Só vai. Só vai. Enquanto isso, a gente tá criando mais exércitos aqui em paralelo, né? Tem mais alguns 24 widgets ali, 30, perfeito. Eu acho que eu preciso de mais 24, pra ser muito sincero. Mais 24. Treina mais... O que foi? Tá bom. Parou de emprestar coisa. Tamo junto, Hike. Obrigado. E deixa a galera indo, hein? Fechou, né? Esse exército aqui vai morrer, esse aqui também. Galera, tá... Ah! Importante. De um pequeno detalhe. Talvez eu quero metade desses caras. Isso aqui talvez seja meio suicídio, mas tudo bem. Venham pra cá, por favor. E ataquem nessa direção. Ok. Só vai. Agora sim, galera. Agora sim. Deixa a galera se posicionar aí, fazer o que tem que fazer. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu acho que automaticamente esses caras, inclusive, já estão na guerra, né? É isso mesmo. Ele aqui também automaticamente tá na guerra. Ele vai ter um certo problema aqui com a Argentina, né? Tá uma bordo enorme com a Argentina. Talvez esses caras capitulem. Iris, oriris. Aparentemente tá sobrando fábricas aqui, né? Vamos... Vamos fabricar mais de vocês. E talvez mais algumas artilharias. E, sei lá, mais equipamento de suporte pra não faltar. E tá ótimo, né? Perfeito, ok. E falta aço também, aparentemente. Ok. Falta aço, a gente pode importar aço de você. Dá dois aço aí, tá ótimo. Perfeito? Perfeito, né? Ok. Tranquilo. Fechou. Deixa esse aço chegar aí pra gente. Tem fábrica sobrando agora, né? Sobrando fábrica. É interessante anexar você. Não. Pior que eu quero anexar só a China, basicamente. A gente tem muita fábrica, galera. Tipo, muita fábrica. Não tem muito que eu queira fazer aqui. Talvez alguns reatores nucleares. Jogar algumas bombas atômicas aí em alguém. Talvez isso faça algum sentido. Talvez esse cara aqui também capture antes da gente chegar aqui no front, né? Tem isso. Isso aqui é da Espanha, ok? Por isso que a gente já tá perdendo o front ali. Mas tranquilo. Deixa isso aqui acontecer, né? E quer a Espanha aí também. Como que a gente tá nessa questão da contribuição dessa guerra aqui? 10% das casas aqui, o Império Britânico e a nação francesa contribuíram bem mais. Mas eles são do nosso lado, né? Então tá sossegado. Tá sossegado. O que tá rolando? Quem tá justificando contra a gente? A Hungria. A Hungria tá fabricando contra quem? Cara, a Hungria tá fabricando contra quem? Pera aí. What? O que tá fazendo na Hungria? Ah, quer justificar aqui na Eslovênia. Ok. Nós pegamos esse lugar aqui, que é maravilhoso. A Bulgária é do Reich. E pegamos grande parte aqui também. Quer? Oh, não! Pera. What? Pera que alguma coisa ruim aconteceu aqui. Quem que se juntou a vocês? África do Sul. África do Sul não tava em guerra comigo? Não, África do Sul não está em guerra comigo. Ufa. Por um segundo eu me preocupei, galera. Por um segundo eu me preocupei. Mas tá bom. Tá. A gente tem que capturar só a Espanha Nacionalista. Tem que focar aqui em capturar a Espanha Nacionalista somente. Nós terminamos uma justificativa. Que eu confesso que eu não me lembro contra quem. Contra a Nicarágua. Declara aí. Não tem por que não declarar. Perfeito. Nicarágua automaticamente se juntou aos aliados. E agora vamos justificar aqui também na Costa Rica. Que também vai ser em 10 dias. Tranquilo. Perfeito. E falta o Panamá também. De fato, falta o Panamá. Cara, eu não justifiquei contra o Panamá ainda. What the fuck? O que eu tô fazendo da vida? Legal. Cadê meus exércitos chegando aqui? Ainda não chegaram, né? Deus do céu. Que demora. Que demora, galera. Isso aqui vai demorar, tipo, eternamente. A galera tá saindo daqui ainda, ó. Tá vendo? É, eles chegarem ali e se posicionarem. Vai acabar a guerra. E desse lado aqui, salvo engano, é o Exército Amarelo, certo? O Exército Amarelo deve estar mais longe ainda do Exército Amarelo. Nossa, ainda nem saíram dos portos. Eu nem sei se vai dar pra chegar ali, não. O lado bom é que daí eles enfraquecem aqui na frente, né? No front. Eles têm que proteger essa linha aqui também. Ou a gente... Talvez Portugal sofra aqui um pouquinho, mas isso. Whatever, né? Tanto faz. Tanto faz que a gente vai continuar passando o carro aqui desse lado. Tranquilo. Legal, galera. Legal. E de novo, né? Olhando ali nas Great Nations, nós vemos que só precisamos capitular a Espanha e tá tranquilo. Aqui a gente tá de equipamento. Tá tranquilo. Produzindo bastante carro blindado. Poderia começar a investir em tanques. Não seria uma má ideia, né? Tanques modernos e tudo mais. Esse lugar aqui me deu muita fábrica, né? Por isso que a gente pegou. Perdão. Esse lugar aqui. E eu também peguei os lugares que tinham mais recursos, galera. Justamente pra gente não sofrer mais com recursos, né? Mas aparentemente ficou faltando aqui aço. Que é um problema. Bom, problema mais ou menos. Problema mais ou menos. Vou pegar mais algumas províncias de aço aí. Boa. Tranquilo. Você tá sofrendo, né? Sofrendo bastante, diga-se de passagem. O exército não tá nem perto de chegar aí ainda. Tanto faz. Não tem problema esse cara capitular, não. Tá tranquilo. A galera tá chegando ali. A gente começou a avançar aqui. Aparentemente a gente avançou um pouquinho aqui, certo? Eu acho que avançou. O Brasil chamou o Nicarágua. Perfeito. Então o Nicarágua se juntou à guerra ali, que era justamente o que a gente precisava. E eu adoraria justificar em você também, eventualmente. Primeiro eu tenho que terminar essa justificativa na Costa Rica. Sete de dez dias, ok? Quase lá, né, galera? A gente tá em 41 ainda, né? Lembrando que a gente tá em 1941 ainda. O Hitler nem chegou em Moscou ainda. Vamos pro nono dia. Perfeito. Agora eu preciso do... Depois do nono dia, mais um diazinho ainda, né? A gente termina a justificativa. Ó. O Hitler nem chegou em Moscou ainda, tá vendo? Ela tá sofrendo infinito aqui, galera. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer com o próximo movimento aqui, não. Mas tem algumas opções. Tá, então Costa Rica já vamos declarar neles. Pra eles não terem muito tempo. E vamos justificar aqui também quem você tá melhor na relação. Panamá. É? Você tem pacto de não agressão comigo? Tem. Tem tratado de paz até outubro de 41. Então, antes de outubro de 41, não consigo declarar guerra a esses caras, certo? Malmo engano é isso, galera. Tá, meus soldados estão chegando ali devagarzinho. Nem vou precisar usar eles ali, pra ser muito sincero. Soldados amarelos estão longe ainda de chegar ali nas bordas. Provavelmente esses caras vão captular antes. Tem uma galera colocando algum exército aqui pra tentar oferecer alguma resistência. Mas enquanto isso a gente tá invadindo do outro lado, né? E a invasão tá vindo a cavalo. Será que eu consigo... Deixa eu testar uma coisa aqui. Será que consegue vir pra cá e ir pra cá? Seria legal, né? Depois pra cá. Isso. Faz senso. Vamos tentar cortar isso aqui rapidinho com um motorizado aqui. Ok? Aparentemente eles se juntaram aqui. Vamos empurrar isso aqui rapidinho. Tentar empurrar pelo menos. Embaixo a gente tá fazendo uma volta, né? A Costa Rica entrou na guerra. Então a galera quer me dar exército. Eu não quero. Aqui. Obrigado. Voltar pra cá pra ver esse front aqui. Como é que ele está se comportando. Enquanto tá se comportando bem. Eu deveria pegar isso aqui. Eu deveria ter ido há muito tempo atrás. Lugar aqui aparentemente não quer... A gente não tá conseguindo furar esse buraco aqui. Ataca aqui também. Pronto. Thank you. Let's go guys. Correr essa galera aí pra trás. Que difícil. Bom, não é difícil. É que o jogo tá muito lerdo, né? 97. A gente tá empurrando bem, na real. Quantos caminhões a gente tem ali? 17k. Beleza? O cara continua empurrando. Por enquanto tá sossegado. Vamos continuar empurrando isso aqui. Esse tanquezinho aqui poderia vir direto pra cá. Provavelmente isso aqui é um tanque rápido, certo? Eu espero que seja. O que que tá rolando? Modelo descomissionado. Tá bom. Tá, tchau. Tô tentando ler ali e não tava tendo muito sucesso, galera. Panamá. E aí? Quanto tempo? Perto de 10 dias. Quase lá. Aqui a gente começou a colocar soldados aqui. Espero que sim. Conforme for chegando a gente vai empurrar esses caras. Na verdade esses caras aqui já estão batendo em retirada, certo? Na real não. Interessante. Pesadíssimo. O Brasil fez um estrago aqui já, ó. Cortou isso aqui no meio. A gente tá empurrando aqui. Eventualmente a gente vai conseguir empurrar. A gente tá sofrendo um pouquinho. Não consegui colocar exército aqui não. Aparentemente não, ok? Declaração de guerra contra o Panamá tá feita, né? Perdão. A justificativa de guerra contra o Panamá tá feita, mas eu não posso declarar guerra enquanto nosso tratado de paz não acabar. Primeiro de outubro de qualquer coisa. Bom, acabou. Agora a gente pode declarar guerra. Beleza, ele se juntou ali. Automaticamente na guerra. Perfeito, ok? Igual nós queríamos. Vamos dar uma olhada aqui. É, de fato, sua Espanha capitulando, todas essas nações vão embora, né? Guatemala ainda não se envolveu. Guatemala é você. Você é aliado, mas você não tá envolvido. Ah, vamos justificar contra você então. Tá, ok. Aí eu quero ver se você não vai se envolver. Certo? Uma galera ali, tranquilo. Beleza. Já, já a gente vai envolver a Guatemala, hein? Por algum motivo não está envolvido ainda. Ok? Mais um capitulamento aqui. Deixa eu ver se tem galera aqui com... Não, não tem. Eu poderia pegar todos os estados, mas não é exatamente minha intenção. Vou ser muito sincero. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que a gente quer pegar de recurso, galera. Desses caras que a gente capitulou um segundo. Galera, eu peguei alguns recursos, tá? Eu peguei um pouco de aço aqui da Espanha. Ela tinha um pouco de aço ali. E eu peguei um pouco de borracha aqui do Brasil, tá? Vamos terminar esse turno aqui. Deixa eu passar algumas vezes. Pra gente conseguir colocar tudo... Bom, já tá, né? Eu acho que já está. Tá, perfeito. A gente pode terminar aqui. Clicar no Brasil e vamos... Não tô cheio em você. Não tô cheio, certo? Certo. Vamos tomar todos os estados aqui pro Brasil e boa. Perfeito. Brasil pode ficar com tudo aí. Eu realmente não quero seus territórios. Eu prefiro você como fantoche. Thank you! Beleza. Mais duas adições, né, galera? Espanha e Brasil adicionado aqui com sucesso, certo? Certo. Continuamos na guerra? Continuamos. Infelizmente. Quem é os grandes caras agora? Argentina e só. Basicamente, Argentina e só. Argentina e só é um problema. Argentina e só é um problema. Vou pegar esses caras aqui. Nós vamos cortar isso aqui. Vamos fazer uma linha aqui na Argentina. Não vai ser desse lado, mas... Vamos de cá mesmo. E essa linha eu quero que ataque mais ou menos nessa direção aqui. Só vai esse exército azul que tava desse lado aqui. Tá vendo, galera? Eu destruí essa linha aqui. Agora a Colômbia é minha, certo? Colômbia é minha, certo? Deixa eu pegar esses caras aqui e vocês, se possível, eu quero que faça uma linha desse lado aqui na Argentina. Perfeito. E daí vocês ataquem nessa direção. Só vai. Pronto. A Espanha agora é nossa, então tá tranquilo. E o restante de exército aqui, galera, na verdade... Deixa eu até ver. Esses caras aqui ainda não estão na guerra, é isso? Uai. Na verdade estão na guerra. Tá na guerra. O cara aqui não... Está na guerra também. Costa Rica, Honduras, Guatemala e Nicarágua. Tá. Eu preciso pegar a Nicarágua aqui de alguma forma. Deixa eu ver qual exército tá aqui perto. O exército tá azul. Bom, whatever. Então esse aqui tá ótimo. Deixa eu ver. Galera se vira aí. Puppets estão aí pra isso também, né, galera? Pra gente ter uma certa preguiça aqui e deixar os caras fazerem o que tem que fazer. O exército é amarelo aqui que não tá fazendo nada. Tava vindo pra cá, mas agora não tem lugar pra ir. Teria utilizar ele justamente... É, vamos fazer isso. Vamos fazer o exército amarelo avançar na Guatemala aqui. Boa. Só vai. Guatemala não está na guerra? Ah, a gente tá terminando de justificar nela. Bom, isso explica. E dá ali fábrica, né, galera? E dá ali fábrica. Vamos colocar mais 10 fábricas aqui. Mais 10 fábricas aqui. Tá ótimo. O que falta de equipamento? Aqui a gente tem bastante. Tá faltando basicamente carro blindado mesmo, né? O restante... Esse restante de fábricas nós poderíamos colocar pra fazer tanques, pra ser muito sincero. Galera, eu vou encerrar mais esse episódio, tá? Vou encerrar mais esse episódio. O negócio tá grande, né? Olha a quantidade de gente que já tá na nossa facção, né? Basicamente dominamos quase que o mundo inteiro aqui, né? Falta o Leão Soviético aí, a África do Sul, zona do Mediterrâneo aqui, a Tibete, Mongólia e Sião. Uh, Sião, cara. Sião eu quero, pô. Sião eu quero. Obviamente eu quero os vietnamitas do nosso lado. Achando que eu vou pegar esses vietnamitas aqui sim, galera. Vai valer a pena. E quantos exércitos a China tem? Vamos ver. 27. Tá bom. Dá um exército completo. Provavelmente com um exército completo a gente consegue invadir Sião aqui, eu acho. Galera, eu vou encerrar. Mais que pra vocês ter vocês comigo. Aquele abraço do Arca e até mais. Tchau, tchau.